Não gostou? Não gostou do pão com margarina? Come, é pão cozinho com margarina, mãe, aqueceu no micro-ondas? Então senta lá na sua mesinha de novo. Como que é a musiquinha que a mamãe falou? ABC A, B, C Canta, mamãe. ABC A, B, C Senta lá na sua cadeirinha. Qual a música que você mais gosta? Qual a música que você gosta? Canta uma música pra mamãe. O sapo não lava o pé. Canta pra mamãe o sapo. Sapo Pé Sapo Pé Mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé Canta de novo. Mas que chulé Tu tá esquecendo de pôr o chulé Tu não quer contar que o sapo tem chulé Sapo O sapo tem chulé? Que sapo tem chulé? E a cá Que chulé O seu sapinho tem chulé? O seu sapinho tem? Tem Tem Ele foi procurar o sapo Porque o sapo dele tem A gente passa perfume no pezinho Porque ele não aceita que o sapo tem chulé Ele chora Ele foi buscar Mas ele não vai encontrar Porque tá em cima da cama Como que continua essa música? É do alfabeto, né? Beijo Lindo